Nacer livre para brilhar Loquiz, loquemos Eriche, chichica Tere livre para brilhar Tere livre para brilhar Chefe Mwamba, Papangulu, Namib Tere livre para brilhar Tere livre para brilhar Quangaleno, Quiguenu, Kremura, Sion Dono Kadi Kampanya Mama Mutangu, wadufuchichangola Bedru sesimba Interio, casaude, qui estu tutu Nasional, luta contra a cita Ningugulu, wadufuchichangola Lito dara Jine ya mama, jiti tufumba Jino nujinge Amém. 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 Amém.